Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Mr. Charuto. Hoje eu vou começar o vídeo falando charuto que eu tô fumando, que é um lanceiro. Quem acompanha os vídeos há mais tempo sabe da minha predileção pelos lanceiros. E como o vídeo hoje é um tema quase que, bem mais relaxado, vamos dizer assim, é quase que, como eu disse no vídeo passado, é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, que eu acho que o pessoal vai gostar muito. Então é um agradecimento meu pra vocês, pra todo o apoio que eu venho recebendo. Então eu escolhi um charuto quase que de celebração, que é o prazer de fumar um lanceiro. Eu queria dividir com vocês nesse vídeo, que tem tanta coisa também que eu quero dividir com vocês. Há três semanas atrás eu fiz uma viagem à Pensilvânia. E até aproveitei pra visitar uns amigos que me ajudaram muito, deram bastante apoio nessa viagem. Mas o intuito, o grande intuito dessa viagem era revisitar e conhecer algumas tabacarias que tem na Pensilvânia. Pensilvânia tem uma grande história secular de cultivo de tabaco. Eu nem vou entrar nos detalhes dessa história da Pensilvânia com o tabaco, porque eu estou preparando um vídeo onde esse tema vai ser tratado. Não é só sobre isso, mas esse tema dos tabacos americanos e das áreas de cultivo vai estar dentro desse vídeo. Nós vamos deixar isso pra um vídeo que vem já já. Mas além dessa história com o tabaco, ou até por causa dessa história com o tabaco, lá na Pensilvânia existe uma determinada área, deve ter, sei lá, vamos dizer um raio de 50 milhas, onde existem inúmeras tabacarias. E essas tabacarias foi nessa área que eu dediquei uns dois dias aí da viagem pra colher o material pra esse vídeo. Então, acho que agora o que eu tenho pra dizer pra vocês é o Welcome On Board e vamos ver como que é esse vídeo. Eu já estou aqui mais ou menos na metade da viagem, chegando em New York City, mas como o trânsito lá é muito complicado, nós vamos dar a volta e talvez demore um pouquinho mais por isso. Mas chegando lá, na Pensilvânia, a minha ideia é visitar lojas com dois caráteres diferentes. O primeiro é aquela superstore, a grande loja de charutos, que dentro das suas dependências tem outros serviços, tipo bar, ou às vezes até comida também, um pequeno restaurante, e além de ter uma variedade inacreditável de charutos. Essas lojas normalmente tem uma grande presença online também, uma das que eu quero visitar, provavelmente vocês conhecem, é a Cigars International, tem uma outra também que eu quero passar. E um outro tipo de loja que eu quero visitar são as pequenas tabacarias. Lá na Pensilvânia tem uma especificamente que fica num celeiro, essa eu estou muito interessado em visitá-la, mas tem uma outra que eu acho que vai ser, para mim pelo menos, vai ser muito legal de passar por lá, é uma que tem uma fabricação de charutos bem artesanais e uma história interessante a respeito do dono dela. Então, agora, só chegando perto da Pensilvânia e perto da nossa primeira visita, a gente se encontra já já na primeira tabacaria. Só um update na viagem aqui no nosso trajeto, a gente acabou escolhendo passar quase que dentro de New York City, pelo Bronx, que já é uma parte da cidade, porque hoje é domingo e o trânsito está muito mais legal, e esse trajeto faz uma... chega a ser um atalho, mas torna a viagem um pouco mais curta, em termos de tempo. Então, só umas imagens aqui da ponte, a gente passou pela ponte George Washington, que é uma belíssima ponte, então, quis compartilhar isso com vocês. Mas a gente se encontra na tabacaria, que vai ser muito melhor do que numa ponte, né? Até já. Bom, vocês podem ver aqui atrás de mim, essa construção de madeira, é um antigo celeiro de uma fazenda, que é, na verdade, uma loja de cigares. Vocês podem ver ali, em amarelo, escrito cigares. Ela está fechada ainda, então eu vou esperar um pouco aqui na porta, para ver se eu consigo entrar, se eles abrem, como é que é. Parece que eles estão um pouco atrasados. E eu entrando, evidentemente, nós vamos ver como que ela é lá dentro. Então, vamos torcer para que ela fique aberta. Essa tabacaria funciona no antigo celeiro, que é essa parte de madeira mais alta. Ali dentro funciona o lounge da tabacaria. Agora, essa parte branca à esquerda mais baixa, é onde a gente encontra o rio midor e toda a parte de atendimento, o balcão de vendas. Eu esperei 30 minutos ou mais pela abertura da loja. Ninguém apareceu, então eu tenho a programação para ir visitar as outras tabacarias. Eu vou seguir adiante. Quem sabe amanhã na volta, se tudo der certo, eu consigo passar novamente nela. E aí a gente tem uma opção de conhecê-la por dentro. Mas que é uma loja muito charmosa, isso é verdade. Fica fácil de ver que eu estou entrando agora na Famous Smoke Shop. A Famous é uma loja que começou em 1939, em New York City. E hoje é uma grande tabacaria online. Uma empresa familiar, até hoje, ela não está envolvida naquele jogo das grandes empresas que dominam o mercado de charutos aqui nos Estados Unidos. E é uma, mas mesmo assim não está envolvida. É uma grande loja com uma variedade, uma distribuição, invejáveis. Vamos ver, vamos conhecer um pouco do Rio Midor da Famous. E é um Rio Midor que tem um tom intimista, uma iluminação mais delicada. É bem interessante a loja. Ela tem um conceito de loja diferente daquelas grandes tabacarias de arromba que tem na Flórida e outras que a gente ainda vai ver aqui também. Então, vamos aproveitarem um pouco da Famous. Música 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 Na Famous, no lado do lounge, logo no início do clipe, vocês veem... Eu chego numa porta e saio, tinha duas ou três pessoas fumando, eu não quis ser muito invasivo. Mas depois desse lounge, existe um bar. Mas agora, com o Covid-19, o bar está fechado. Também queria mostrar, mas não foi possível. Música 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 Mas o lado de fora não é nada legal. É uma fachada muito feia e estava meio em obras, eles estavam arrumando, estava difícil de gravar. Então, eu nem me dispus muito a gravar as imagens do lado externo. Vou mostrar para vocês só o Rio Midor. Lá dentro é uma loja um pouco acanhada, então eu fui direto para o Rio Midor e é uma loja bem pequena e tudo. Então, eu quero mostrar as imagens, mas os charutos que nós vamos ver lá dentro são charutos. Que eu vou deixar para vocês acharem o que vocês quiserem dos charutos. Vamos ver como é que eles são. Música Música O proprietário da loja é... Eu nem vou mencionar o nome dele, mas ele é um cara que eu já falei sobre ele no vídeo review do Opus X. Ele tem uma história pessoal muito bacana, mas também em breve eu quero fazer um review de um charuto dele. Aqueles charutos magníficos que vocês viram lá dentro do Rio Midor de design, né? Que são esses charutos aqui, eu estou colocando as fotos, eu vou colocar as fotos depois, mas esses aqui. Eu espero em breve ter, provavelmente em pequenas quantidades, mas tê-los disponíveis na Mr. Charuto Loja. Então, enquanto isso não acontece, vamos visitar mais uma tabacaria. Música Música Agora eu estou chegando na Cigars International. Eu acho que só de olhar por fora o tamanho dessa tabacaria, a gente já fica imaginando o que que se pode encontrar nas prateleiras dela. Música Música A entrada é nada mais nada menos do que imponente e parece que a gente está entrando num templo do charuto, na verdade. Música E aqui dentro nós vamos dar uma volta, é uma... a variedade é inacreditável e é o que eu chamei no início de uma tabacaria de arromba, né? Vocês vão ver não só a variedade, mas os ambientes, tudo que tem aí dentro. Vamos lá, vamos passear, é melhor ver do que ficar ouvindo uma descrição óbvia. Música Eu acho que é legal falar também, que a... falar não, lembrá-los de que a Cigars International é propriedade da Scandinavian Tobacco, que é uma daquelas grandes empresas mundiais que detém uma parcela enorme, uma grande fatia do mercado de charutos. Aqui nos Estados Unidos ela é representada pela General Cigars, que tem inúmeros blends, eu falo bastante sobre eles. Música Esse cômodo que eu estou entrando, todos os charutos, todos esses sacos plásticos e tudo que está na prateleira, são charutos com desconto, são packs que eles fazem, samplers, tudo aqui é de baixo custo e de boa qualidade às vezes. Música Aqui a gente continua entre os acessórios, vocês podem ver lá no fundo o bar do primeiro andar, em cima um outro bar, e aqui embaixo, em cima, vocês veem as mesas de um lounge ou de uma área do bar onde se pode fumar. Música Música E aqui eu já estou chegando perto da saída, mas dá para ter uma visão geral da loja. Música Vendo agora pelo lado de fora, a gente percebe as varandas no primeiro e no segundo andar, que são atendidas pelos respectivos bares que estão do lado de dentro. Realmente é um local perfeito para se comprar, se fumar um bom charuto. Música Que tal? Gostaram da Cigars International? É um shopping center de charutos, né? E é muito legal porque eles oferecem serviços, os bares, o atendimento é muito bacana e tudo. E eu só acho a loja um pouco exagerada, talvez. A iluminação é muito gritante, se lembra um pouco um saguão de aeroporto. Ela não tem nada intimista, não tem nada muito calmo. O som, a conversa acústica do lugar, é uma acústica meio agressiva e tudo. Mas em termos de variedade de charutos, de opções, é incomparável entre essas. É uma superstore. A Cigar International Superstore. É a loja mais... A maior loja deles nessa região nordeste dos Estados Unidos, né? E vale muito a pena. Eles têm lá um sistema de venda de singles, que é muito legal, que você compra seis charutos e você só paga cinco. O mais barato não é cobrado, ele sai de graça. Mas vamos lá, ainda tem mais coisa nesse vídeo. Bom, começando aqui o segundo dia, infelizmente o último dia, mas antes de voltar para casa, eu quero passar de novo naquela primeira loja que eu passei, o Cigar Sealer, e ver se ela está aberta para a gente conhecê-la por dentro. Ela é muito charmosa por fora, vamos ver se por dentro ela corresponde. Então, vamos passar lá de novo e ver o que acontece. Até já. Valeu o esforço de voltar aqui, consegui entrar na Cigar Barn. Aqui um cube de Opus 22 e duas caixas de Opus 20 Years. E aqui eu estou ainda na parte branca do edifício. Agora que eu vou entrar no reúmedor, que também está na parte branca. E eu queria que vocês reparassem bem a quantidade de caixas de charuto que tem. Elas vão do chão até o teto. É um cômodo pequeno, mas aí nessa aparente bagunça a gente encontra verdadeiras pérolas. Não tem nenhuma coisa que eu poderia chamar assim de bobagem, de algum charuto muito desinteressante. A maioria são charutos normais, mas tem coisas muito, muito especiais e difíceis de encontrar. O proprietário da loja sabe curar, fazer a curadoria dos charutos como ninguém. E aqui a gente vai ver agora uma seleção de padrones que é de encher os olhos. Mas dêem uma olhada. Vou deixar vocês aqui vendo as imagens e apreciando essa pequena tabacaria cheia de grandes charutos. Música 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 Agora eu vou entrar dentro. Dentro do barn original, que é aquela construção mais alta de madeira do lado de fora. Aqui é o lounge, mas que infelizmente está fechado por causa do Covid-19 também. O estado da Pensilvânia não permite que funcione. Aqui são essas pequenas, esses quadradinhos, são os humidors alugados para os clientes dele. E aqui em cima a gente pode ver o forro, que ainda está na construção original, sem nenhuma reforma. E traz, na minha opinião, um grande charme para o local. Música Vocês podem ver aqui no chão, que o tapete é aberto de um Opus X. Música Bom, gente, é isso aí. Foi muito bom para mim ter feito esse vídeo, ter visitado e voltado algumas tabacarias. E tive a oportunidade de adquirir alguns belos charutos também. Espero fazer review de alguns. E eu quero agradecer ao João pela estadia, pela hospitalidade. Foi muito legal. A gente fumou um belo charuto aí, batendo, como sempre, grandes papos. Estou te esperando aqui também. E também, eu sei que para vocês não foi tão bom como foi para mim, obviamente. Vocês não estavam lá. Mas espero que vocês tenham a oportunidade de visitar belas tabacarias como essas. Eu fiquei, assim, um pouco inclinado a preferir a última tabacaria que eu visitei, Cigar Barn, pelo charme do lugar, pela ideia de ser um estabelecimento que está voltado para o charuto exclusivamente. Ali não tem nenhum requinte, não tem nenhuma sofisticação, não tem nenhuma coisa que vá além do charuto. Não interessa o nível social, não interessa o conhecimento, a sofisticação, a cultura de ninguém. Ali dentro, o que interessa é exclusivamente o charuto. É a simplicidade que deixa os charutos aparecerem e serem o centro da atenção. Isso é o que eu prefiro, é a maneira que eu me envolvo com o charuto. E eu vejo esse vídeo como um presente meu para vocês, de uma forma que, no estilo que eu faço as coisas, do mesmo jeito que eu faço os reviews, as histórias que eu conto dos fabricantes, das fábricas e tudo mais, fazer um vídeo que atendesse aos vários pedidos que me fizeram para voltar a visitar tabacarias e mostrar como são as tabacarias aqui. Então, fica aí um vídeo que é um agradecimento para o apoio que eu recebo de todos vocês nesse período que eu venho com o projeto Mensechado. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima e fumem bem!